Aleluia! Meu irmão foi seu Deus, seu pai, seu amigo Entre esse quanto do mundo com amor te tirei Antes de você me amar eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci Entre os muitos que chamei a você escolhi Filho eu não te esqueci nem jamais te abandonei Saiba-se quando chorou eu contigo chorei Filho eu estou aqui bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho eu não te esqueci nem jamais te abandonei Saiba-se quando chorou eu contigo chorei Filho eu estou aqui bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Pra nós é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite E hoje uma grande vitória A paz do circo de oração E faz fez um ano no final em novembro E não tinha mais culto do circo de oração Em 2015 novembro de 2015 Foi o último culto do circo de oração Então nós louvamos a Deus Porque aqui oramos e aqui esperamos E Deus sempre está no controle de tudo Que eu... São João... Um versículo bem conhecido 14... 1 e 2 do evangelho de São João Diz assim ó... Não se perturbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-lo teria dito Pois vou preparar lugar Então... Fica tranquilo Fica... Na tua posição Aleluia Fica... No lugar que Deus te colocou Não te perturba Não é pra se perturbar É pra ficar tranquilo Por que irmã Salma? Porque a base É a paz cristã A base da nossa vida É a paz cristã Então não se perturbe Só crê em Deus Quando nós cremos em Deus Nós descansamos Nós descansamos E na hora certa Ele trabalha Ele nos dá vitória Quero pedir as irmãs da diretoria Irmã Mala Irmã Helena As irmãs As irmãs que acompanham a nossa diretoria Eu... Quase não tô vendo As irmãs Outras estão na porta Mas que as irmãs Coloquem-se aqui em cima Sente aqui Do nosso lado esquerdo Eu vou pedir Eu vou pedir Para a irmã Esther E a irmã Keila Louvar a Deus Com o zino da harpa Após a irmã Keila A irmã Marlene Fará a leitura E a irmã Helena Fará a oração Que Deus abençoe Fica Na presença do Senhor Fica ligado com Ele Porque Ele tem bênção Essa noite para nós Glória a Deus Convidamos os irmãos A abrirem as vossas arpas Cristã No hino de número 242 242 Vamos louvar ao Senhor Muito alto Muito alto Eu ouvi-o firmemente Que no céu vou descansar Com Jesus alegremente, aleluia Que prazer celeste sente a minha alma e pensa Na glória que do céu eu vou gozar Que eterna glória vou no céu gozar Com Jesus que do pecado me salvou Santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar Eterna glória Cristo me comprou No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis respirar Pendurado no madeiro, aleluia Que me fez também herdeiro Do que nunca vai murchar Na glória que do céu eu vou gozar Que eterna glória vou no céu gozar Com Jesus que do pecado me salvou Santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar Eterna glória Cristo me comprou De Jesus o rosto santo No céu hei de contemplar Onde não adorou pranto, aleluia Mas sim um sublime encanto Que pra sempre vai soar Na glória que do céu eu vou gozar Que eterna glória vou no céu gozar Com Jesus que do pecado me salvou Santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar Eterna glória Cristo me comprou Quando for ao céu chegado e a glória alcançar Por ter Cristo ao meu lado, aleluia No céu todo aceitado a Jesus vou adorar Eterna glória alcançar Eterna glória vou no céu gozar Eterna glória vou no céu gozar Com Jesus que do pecado me salvou Santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar Eterna glória alcançar Eterna glória Cristo me comprou Eterna glória vou no céu gozar Eterna glória vou no céu gozar Com Jesus que do pecado me salvou Com Jesus que do pecado me salvou Santa paz e alegria lá do céu vou desfrutar Eterna glória Cristo me comprou Amém Irmão Travácio quis nos testar nessa noite, né? Muito alto, não foi a altura que nós combinamos Mais amém 239 É que eu gosto de cantar uma altura mais suave Para que os irmãos também possam cantar Por isso que eu cobro dele Vamos lá, 239 Vamos adorar a Deus Vem, ó Senhor e completa A obra Tua em mim Torna a minha alma dileta Enchendo-me de Ti Oh, manda agora O bom Consolador Minha alma te implora Oh, meu amado Senhor Há tanto tempo te espero Oh, caro Salvador Mas hoje mesmo eu quero Mas hoje mesmo eu quero O bom Consolador 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 Quero cumprimentar os irmãos Com a paz do Senhor Motivo de muita alegria Nós estamos aqui na presença de Deus Para cultuarmos ao Senhor Com a participação do nosso círculo de oração Vamos fazer uma leitura de um salmo, irmãos Salmos de número 46 A gente glorifica o Senhor Porque nós estamos todas as quarta-feira reunidas Orando pela igreja Estamos todos os dias das oito às nove Orando pela igreja, pelos obreiros Pela obra do Senhor Estamos na terça-feira Que muitos irmãos não sabem Todas as terça-feiras Irmã Salma tem o jejum Do círculo de oração aqui na igreja Então se os irmãos ainda não vieram Estão convidados a estar conosco Porque é benção do Senhor Os irmãos encontraram o salmo de número 46 Amém? Vamos ler A fé perfeita em Deus Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Amém Que maravilha né irmãos O Senhor está conosco E o importante é isso Ele está presente juntamente conosco Nesta reunião Eu quero convidar as irmãs Professoras do culto infantil A virem aqui na frente Para receber a oração Junto com as crianças De 0 a 10 anos Todas as crianças que estão na igreja Venham aqui na frente Junto com a professora, a irmã Hoje a irmã Nilza né Já desceram Ora E tu ficou é Ai mas fica aqui e recebe a oração Então Chegou tarde o pedido né Se tem mais alguma criança aí Que não desceu ainda para o culto Venha junto com a irmã Nilza aqui Que a irmã Helena Rocha Estará orando Deus abençoe a irmã Quero cumprimentar a irmã Quando Deus afasta o Senhor Vamos elevar o nosso histórico ao céu E levantando a nossa mão para cima Para pedir a Deus que Ele venha falar conosco Nesta reunião Porque Ele não reúne o Seu povo em vão Aleluia Senhor eterno maravilhoso Deus Mais uma vez nós estamos na Tua presença Sabendo Senhor que Tu és aquele que merece Todo louvor Toda honra E toda glória Jesus está Senhor A irmã da que professora Esta irmã com esta criança representando o Senhor A criança Jesus que precisa Deus, Deus de professores ungidos Para Senhor ensinar a Tua palavra Deus orienta Deus capacita Deus visita Senhor aquela reunião Que nesta noite seja uma bênção Também Senhor Nesta noite Tu abençoa nossas vidas Abençoa a cada irmão A cada irmã A cada criança A cada jovem que está neste tempo Senhor A Tua palavra que será falada Jesus é aquele que vai louvar o Teu nome Jesus venha ungir Venha trazer emoção Venha trazer renovação Graça e virtude Porque Senhor esta obra é Tua E nós cremos na Tua palavra E nós cremos na Tua promessa E nós sabemos que Tu és Deus maravilhoso Que cuida o Senhor de nós Que cuida do tempo Que cuida da estação E que cuida o Senhor daquele que é necessitado Ó Pai Nós entregamos as Tuas mãos E pedimos as Tuas bênçãos No nome santo de Jesus Amém e Amém Glória a Deus Paz do Senhor Querida igreja Podês tomar assento Mais uma vez Estamos aqui Para louvar e bendizer O santo nome do Senhor E o Senhor está falando Conosco nesta noite O Senhor já falou Não perturbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Que maravilha O Senhor está falando Também falou através da palavra Aquietai-vos E sabei que eu sou Deus Ele é o nosso socorro Bem presente na hora da angústia Então vamos somente confiar no Senhor Aquilo que está te perturbando Aquilo que está te angustiando Descansa no Senhor Porque o Senhor é o socorro Ele é o socorro Bem presente na hora da angústia E que é maravilhoso Quando nós estamos em angústia Em aflição E dobramos os nossos joelhos E ali o Senhor Vem nos socorrer Vem nos dar ânimo Vem nos dar força Vem nos dar coragem Para prosseguirmos mais uma milha Na presença dele Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe cada um Esta noite que veio até aqui Receber as bênçãos do Senhor E neste momento O círculo de oração Irá louvar o nome do Senhor Com dois hinos E você irmã Que faz parte do círculo de oração Que está mais lá para trás Venha mais para frente um pouquinho Se ajunte a nós ali Na hora de cantar Para formarmos um coral bem bonito E logo após o coral Do círculo de oração Louvar o Senhor O evangelista Wesley Então para a apresentação Pode ser? Que Deus abençoe Que Deus abençoe O círculo de oração Monte Sinai Cumprimenta todos Com a paz do Senhor As irmãs todas se levantem Vamos louvar o Senhor Com o hino 28A Do nosso cenário Tua santidade Vamos louvar todas juntas Desde o início do hino Adorar ao Senhor E voltarei Aos Teus pés em adoração Venho sempre da Tua presença Na beleza da Tua santidade Meu Pai, eu Te amo Acima de tudo E meu coração deseja Reconhecê-Lo mais Tua santidade Tua majestade A Tua presença Incomparável é Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é ser fiel a Ti Tua santidade Tua majestade 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 Incomparável eu sou teu filho amado Me rendo totalmente a ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo é seu E eu a ti Na sequência, Oliveira Verdadeira 24A É uma Oliveira No ano quebrado Eu um jambuzeiro Ali foi enxergado Essa Oliveira É o meu Jesus Foi bem enxergado Hoje tem o mundo Hoje tem a verdadeira Jesus Cristo Foi bem enxergado Através da fé Posso ver da cruz Enxergado assim É uma Oliveira Eu mais vivo Eu mais estou vivendo A grandeza Não era Mas eu amo Enxergado E moro E moro É um O chão cheiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração Mas o belo dia Tudo transformou Eu fui enxergado O meu salvador Olhei a verdadeira Jesus Cristo Ele fui enxergado Através da fé Posso ver da fruto Isso é para si Isso é o cheiro Mas o marido é o marido Mas o marido é o marido Mas o marido é o marido é o marido Isso é Oliveira Ele sou feliz Ele estou ligado No tronco e na raiz Ligados na Oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dar tudo bom Enxergado assim Pois eu da verdadeira Jesus Cristo Ele foi enxergado Através da fé Através da fé Posso eu dar frutos Enxergado assim Não vai hören Mas o marido é o marido liga Ele foi emxergado Ele foi emxergado Ele foi emxergado Ele foi emxergado E ele foi emxergado Ele foi emxergado Aleluia, aleluia Coisa boa ser crente Coisa boa estar ligado na Oliveira Verdadeira, aleluia A paz do Senhor para toda a igreja Glória a Deus Deus abençoe Irmã Salma, líder do departamento do Círculo de Oração Feminino Toda a diretoria, as irmãs aqui Esse culto abençoado, culto maravilhoso Foi dada a oportunidade para a apresentação As irmãs poderiam fazer Mas vamos com alegria Começando pela preletora da noite, convidada Irmã Estela Fica de pé, querida Glória a Deus Que Deus te use como tem te usado Com graça e autoridade Ao seu lado, seu esposo Pastor, pastor Joel Oi? Presbítero Presbítero, irmão Joel Deus abençoe, querido A bebezinha foi para o culto Glória a Deus Deus abençoe vocês Podem se assentar Tem mais alguém nessa ala Aqui onde está a irmã Estela Ali tem um senhor Pode ficar em pé, querido Pode ficar em pé Está com a família Está com a família? Isso é a família Então, vocês são de onde? Guarujá, São Paulo Glória a Deus Deus abençoe Amém Ali Pastor João Paiva É ele? Está ali, olha A irmã Maria Balbina Sentou lá atrás, irmã Maria Não tinha um lugarzinho ali ao lado do pastor? Glória a Deus Ah, já arrumou uma amiga aí Amém Olha, irmãos Nós recebemos hoje no programa Voz Missionária Fique em pé, pastor João Paiva Fique em pé Se o senhor quiser Senta conosco aqui no púlpito Pode chegar aqui, pastor João Paiva Vem cá, querido Vem Ele tem 74 anos Trouxe a gaitinha de boca Quem escutou o programa Voz Missionária hoje? Foi bonita a participação deles, né? Vieram de Araraquara, São Paulo 10 horas de ônibus Olha que amável Que coisa querida Né? Uma humildade E isso toca o nosso coração Eles são contribuintes Desde o tempo Do presbítero César Furtado Contribui com alegria Na obra de Deus Participa sempre Das nossas programações De Voz Missionária Glória a Deus Mais alguém? Nessa ala aqui? Não? Desse lado então Lado esquerdo aqui tem alguém nos visitando? Pastor Renato Dias Santos São Paulo Está em Brusque agora? Mudou de São Paulo para Brusque? Devia ter vindo para Camboriú, irmão Mas Deus abençoe vocês lá em Brusque Fica em pé Fica em pé, pastor Aleluia Glória a Deus Junta a esposa Amém Deus abençoe o senhor Não é? Sua família Obrigado, pastor Mais alguém Mais alguém? Mais alguém aqui nessa ala? Não? Do outro lado então? Não? Os demais são da casa Toda a igreja em pé Vamos Sim Ali tem mais um Estão apontando aqui Aqui tem Amém São da onde? Paraná Glória a Deus Deus abençoe Os nossos irmãos Evangelista Jônatas Coutinho Trouxe uma poderosa palavra No culto de quinta-feira No culto da vitória Ah, tem uma carta aqui O presbítero Jean E a sua esposa irmã Vera Ah, são eles ali, né? Desculpa É Da Fazenda Rio Grande A carta assinada aqui Pelo pastor presidente Pastor Sérgio da Silva Deus abençoe O presbítero irmão Jean E a sua esposa irmã Vera Irmã Salma Vai a irmã que vai dar Saudação de bem-vindo Amar-la? Vem cá, amar-la Dá a saudação de bem-vindo Aqui Com alegria A paz do Senhor Meus irmãos É sempre bom Receber visitas, né? E eu gosto muito Então vamos todos juntos? Sois bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém E amém Voltem sempre E traga mais alguém Deus abençoe a todos vocês A igreja pode se sentar Adorando ao Senhor Obrigado A todos os irmãos Que vieram, né? No nosso culto Nos prestigiar As irmãs Que Deus abençoe a todos vocês Nesta noite Nesta noite Eu estava cantando Ali E lembrando Pastor Silas Eu fui na casa Da irmã Nós chamamos Liquinha A irmã Maria Esqueci o sobrenome dela Maria Rocha Eu estive lhe visitando Ela faz 94 anos Dia 3 de março E ela Numa paz Numa alegria Ela falando pra mim Conversando E se perguntando E se perguntando pra mim De irmãs que estão parada Que faz uns 8 meses Que eu fui na casa dela E ela me perguntou Tu foi visitar tal irmã? Eu fiquei Ouvindo Uma mulher Com 94 anos Numa paz Numa alegria Em servir a Jesus Eu fico pensando Quantas de nós Quantas irmãs dentro da igreja Não visitam E ela lá Na casa dela Preocupada Com pessoas paradas Quantas irmãs Que queriam estar aqui hoje Né? A irmã Liquinha A irmã Maria Que é a esposa do irmão Chicão Também não está vindo mais Na igreja Mas outras irmãs Né? Que a gente agora Não lembra do nome Mas A gente Quando vai visitar A irmã Clarice Aqui na frente da igreja Outro dia Eu fui visitá-la Então nós precisamos Sempre visitar Nossas irmãs Eu quero Mandar um abraço A todas as irmãs Que estão em casa Nessa hora E agora nós já vamos fazer A arrecadação E já vamos passar Para a palavra Agradeço A irmã Estela Que convidamos Um dia antes E aceitou O nosso convívio Seu esposo Muito obrigado A irmã Priscila Onde está Priscila De manhã A Sione A Sione está aqui Ela está aqui Ela trabalha Mas as terça-feira De manhã Ela está aqui Então irmãs É tempo de tu clamar Pela tua família É tempo de estar Na igreja orando Porque quem ora Deus sempre traz livramento Deus sempre cuida Então se une a nós Se une terça Se une quarta Se une na oração Da manhã Vem buscar o Senhor Que Deus abençoe grandemente Cumprimentos irmãos Com a paz do Senhor Aleluia Nesta noite O Senhor vai te revestir Com as armaduras espirituais Receba o revestimento do Senhor Aleluia Te adoramos Jesus Deus não vai deixar você lutar De mãos vazias Enfrentar o inimigo Arriscando tua vida Deus vai te capacitar E você vai entrar na luta Com a vitória Garantida Deus não vai deixar você sozinho Nesta luta Sabe por quê? Ele já traz um plano Que ninguém Mais te segura O plano que Deus tem contigo O plano que Deus tem contigo Foi escrito lá na glória Uma vitória calorosa Ele planejou O inesperado vai acontecer Quando Deus aparecer Quando Deus aparecer A luta vai virar favo Deus colocou em sua vida Uma coraça de justiça Recalcada, revestida Pra você lutar Você está numa cabine de blindagem E não está exposto ao vento Que ao chover Pode molhar você E está bem protegido E a seta do inimigo Deus já destruiu no ar Por você Deus vai mostrar pro inimigo Que ele pode Que ele faz Que ele comanda Qualquer fonte de mistério Faz brotar água da rocha Pra matar a tua sede Na sequidão do deserto Aquetai-nos Eu sou Deus Rasco poeira Vira ouro E toma a mão De quem eu quero Se estiver caído Eu chego e levanto Pra te livrar do mal Te cubro com meu manto Sou Deus Que não mudo Sou tremendo e justo Sou a força Pra vencer Se eu te escolhi Não há o que temer A luta que vier Você só vai vencer Ninguém vai te tocar Pois pra te defender Eu já mandei o anjo Pra cuidar de você Ele cuida de você Confia no Senhor Descansa nele Aleluia Louvado seja Deus Deus não vai deixar você sozinho Nessa luta Ele não vai deixar Ele já traçou um plano Que ninguém Mais te segura O plano que Deus tem contigo Foi escrito lá na glória Uma vitória calorosa Ele planejou O inesperado vai acontecer Quando Deus aparecer A luta vai vir a favor Deus colocou em sua vida Uma coraça de justiça Recalcada, revestida Pra você lutar Você está numa cabine de blindagem Não está exposto ao vento Que ao chover Pode molhar Você está bem protegido E a seta do inimigo Deus já destruiu no ar Por você Deus vai mostrar pro inimigo Que ele pode Que ele faz Que ele comanda Qualquer fonte de mistério Faz brotar água da rocha Pra matar a tua sede Na sequidão do deserto Aqui é taifus Eu sou Deus Faço poeira Vira ouro E dou na mão De quem eu quero Aleluia Se eu estiver caído Eu chego e levanto Pra te livrar do mal Te cubro com meu manto Sou Deus Que não mudo Sou tremendo e justo Sou a força Pra vencer Se eu te escolhi Não há o que temer A luta que vier Você só vai vencer Ninguém vai te tocar Pois pra te defender Eu já mandei o anjo Pra cuidar de você Pra cuidar de você Pra cuidar de você Ele cuida de você Maravilha O nosso Deus é poderoso Vamos então passar a ouvir A palavra de Deus Através da missionária Estela Deixa Deus te usar A paz do Senhor Querida igreja É uma alegria É um prazer Estar com os irmãos Nessa noite Para juntos Nós adorar O nome santo De Jesus E ouvir a sua Bendita voz Eu sou grata Eu sou grata Eu sou grata ao meu Deus Por essa oportunidade De mais uma vez Poder ministrar a sua palavra E também Gostaria de louvar E honrar ao meu Deus Pela vida das líderes Irmã Salma Irmã Ruth Irmã Marlene E grata Amigo queridos No livro De juízes Livro de juízes Capítulo de número 4 E versículo de número 21 Livro de juízes Livro de juízes Capítulo 4 E versículo 21 Nos diz a palavra do Senhor Então Jael Mulher de Éber Tomou uma estaca da tenda E lançou mão de um martelo E foi-se mansamente a ele E lhe cravou a estaca na fonte E a pregou na terra Estando ele Porém carregado de um profundo sono E já cansado Assim morreu Amém Podeis assentar queridos Glorificando o nome do Senhor Jesus Queridos No período de juízes O povo de Israel Se encontrava Enfraquecido espiritualmente Estavam em desordem civil E estavam sendo oprimidos Pelos seus inimigos E a palavra de Deus nos diz Que mais uma vez Os israelitas Tornaram fazer O que era mal Aos olhos do Senhor A situação do povo de Israel Era a seguinte Quando as coisas Estavam tudo bem Eles esqueciam Facilmente de Deus E buscavam Seguir as suas próprias Inclinações Mas quando a situação Ficava difícil Eles corriam Aos pés do Senhor Para pedir socorro E na verdade Essa inconstância Que nós vemos aqui Na história de Israel Ela ainda continua Nos dias de hoje No meio do povo de Deus Aleluia O homem inconstante É um homem Que muda Várias vezes O homem inconstante Ele nunca é A mesma pessoa Ele muda Várias vezes O seu comportamento De acordo Com os seus interesses No livro de Tiago Capítulo 1 E verso de número 8 Nos diz o seguinte Que o homem De coração dobre Ou seja O homem de coração fingido Ele é inconstante Em todos os seus caminhos E isso quer dizer E isso quer dizer então Que um homem De coração fingido Aleluia Ele Ou seja Um homem de coração Inconstante Ele revela O seu coração fingido E um coração fingido Irmãos Ele pode Consegue Até mesmo Enganar Muitas vezes Aos homens Mas ao nosso Deus Ele não engana Porque o nosso Senhor Jesus Ele conhece O oculto Ele conhece Aquilo que está Escondido Dentro do nosso Coração Por isso Deus não se Deixa enganar Então Queridos irmãos Pessoas Que ainda hoje Nos dias de hoje Vivem Inconstante Com Deus Precisam Clamar Como Davi Clamou Davi Quando pecou Contra o Senhor Adulterando Com Betseba Ele reconheceu O motivo Da sua queda E por isso Ele clamou Ao Senhor Dizendo Senhor Cria em mim Um coração Puro Cria em mim Ó Deus Um coração Limpo E renova Em mim Um espírito Reto E assim Como Davi Nós Igreja Do Senhor Precisamos Desesperadamente Clamar Como Davi Clamou Precisamos Reconhecer As nossas Fraquezas Os nossos Pecados Nossos deslizes Se humilhar Diante Do nosso Deus E clamar De uma forma Desesperada Como Davi Fez Dizendo Ó Senhor Cria em mim Um coração Puro E renova Em mim Um espírito Reto Um espírito Inabalável Aleluia O texto Nos diz Que o grande Inimigo Opressor De Israel Era Jabim O rei Cananeu O rei Que estava Reinando Na época E também Cícera Que era O capitão Principal Do seu exército E com os seus 900 carros De ferro E com toda A sua tropa O seu exército Eles ameaçavam E aterrorizavam O povo De Israel Já há 20 anos E diante Desse cenário A palavra De Deus Nos diz Que os Israelitas Clamaram Ao Senhor Deus Deus então Levantou Uma mulher Chamada Débora Levantou Essa mulher Como juíza Como líder E como Profetiza De Israel Veja bem Irmãos Que privilégio E que honra Essa mulher Recebeu Do Senhor Ela foi honrada Por Deus Por Deus Como juíza Como líder E como profetiza De Israel Nós encontramos Hoje Queridos irmãos Muitas pessoas Que estão Que estão Buscando a honra Com as suas próprias mãos Buscam a honra Com métodos Que estão Em desacordo Da palavra de Deus Buscam a honra Buscam a honra Mentindo Enganando Pisando em cima Do seu próximo Fazendo um monte De coisa Errada Mas a honra Irmãos É Deus Quem dá Mas a honra Ela vem Através Da humildade Da sua Fidelidade Com Deus E do servir Com excelência Ao Senhor Servir Com amor Com gratidão Doando a sua vida Em prol Do reino De Deus Sem esperar Honraria Sem esperar Aplausos Sem esperar É Elogios Mas serve Com excelência Ao Senhor E é assim Através Que vem A honra De Deus Para as nossas Vidas Aleluia E Débora Irmãos Estava Desapegada De tudo isso E isso Se comprova Quando ela Descreve Sobre si Mesma No capítulo 5 e 7 Dizendo O seguinte Eu Débora Me levantei Como mãe Em Israel Ou seja Quando Débora Declarou isso Ela estava Dizendo o seguinte Ainda que os homens Me reconheçam E me intitulam Como juíza Como líder E como profetisa De Israel Eu Débora Me levantei Para ser Para ser uma Mãe Quando nós Quando nós Aprender A ter sentimentos De uma mãe Como Débora Teve Pelo seu Povo Aí sim Nós seremos Honrados De uma forma De uma forma Extraordinária Pelo nosso Deus Seremos honrado No nosso Ministério No nosso Trabalho Nos nossos Negócios Na igreja Ou naquela Missão Que o Senhor Entregou Nas suas Mãos Para realizar Aleluia E o nome Do Senhor Então será Glorificado Agora veja bem Irmãos Débora Em seu papel De profetisa Ela chamou Baraque Da tribo De Naptali E informou A ele Sobre o desejo De Deus De que ele Atacasse E derrotasse O capitão Cícera E o texto Nos diz Que Baraque Com muito medo Ele se recusou A entrar Numa batalha A não ser Que Débora Fosse junto E Débora Então disse O seguinte Baraque Eu irei contigo Só que tem Uma coisa A honra Da vitória Não será tua Mas a honra Deus entregará Nas mãos De uma Mulher No versículo De número 15 O texto Nos diz Então que o Senhor Derrotou A Cícera Todos os seus Carros As suas tropas O seu exército A fio de espada Todos Foram mortos Destruídos Porém Cícera O capitão O capitão Daquele exército Ele fugiu A pé Ele desceu Do carro De um De seus carros Fugiu A pé E foi Para a tenda De Jael Mulher De Eber Jael Ela ouvia Rumores De guerra Ela sabia Também Que o capitão Cícera Havia subido Para o monte Tabor Para guerrear Para lutar Contra o povo De Israel E nos diz O texto Então que Quando Jael Avistou Aquele homem Correndo Para a sua Tenda Ela se Apresentou E acolheu Cícera Para dentro Da sua Tenda Ele pediu Água Mas ela Abriu um Odre de leite E deu Para Cícera Beber E Cícera Então caiu Num grande E profundo Sono E nos diz O texto Então que Nessa oportunidade Jael Pegou Uma estaca Da tenda E cravou Essa estaca Na fonte De Cícera E assim O capitão Principal Do exército Inimigo Morreu E naquele Mesmo dia Débora e Baraque Cantaram O cântico Da vitória Louvando A Deus Pela vida De Jael Pela sua Coragem Pela sua Determinação E por ela Não ter perdido A oportunidade De matar O inimigo Do povo De Deus E ela Foi honrada Exatamente Como Débora Havia profetizado Que a honra Seria Para as mãos De uma Mulher E nos diz A palavra De Deus Que o povo De Israel Abandonou Os seus maus Caminhos Aleluia Se voltaram Para o Senhor E a sua Dignidade Foi restaurada Como o escolhido De Deus E houve paz Na terra Durante Quarenta Anos Agora veja bem Irmãos O que foi Que capacitou Jael Para fazer O que ela fez Será que foi O medo Será que foi O desespero De ver O inimigo Principal Dentro Da sua Própria Tenda Ou será Que foi A coragem O que será Que capacitou Essa mulher Para ela Fazer O que ela Fez O medo O desespero Ou a coragem O que capacitou Essa mulher Irmã Salma Foi a coragem Coragem E determinação Posição De uma Mulher De Deus Aleluia Aleluia Existem Pessoas Aqui nessa noite Irmãos Que estão Se sentindo Desencorajadas Mas o Espírito De Deus Nessa noite Te atraiu Neste Templo Nesta casa Para soprar Sobre a sua vida Encorajamento Encorajamento Assim como Débora Como Jael Tiveram Determinação E encorajamento E Deus Nessa noite Quer te dar Coragem Quer te dar Coragem Talvez Você é alguém Que precisa Tomar uma decisão E você não tem Coragem Talvez Você precisa Tomar uma Atitude Ou fazer uma Escolha Mas você não Tem coragem Ou talvez Você precisa Corrigir alguém Ou falar Algo de Deus Para alguém Mas você não Tem coragem Receba Essa coragem De Deus Nessa noite Coragem Meu amado Irmão Coragem Minha amada Irmã Aleluia Receba Coragem Para você Que está enfrentando Uma doença Que o médico Diz que não tem Mais solução O Espírito De Deus Te trouxe Aqui nessa noite Para te dizer Tenha coragem Para enfrentar Essa doença Tenha coragem Para enfrentar Essa perda Tenha coragem Para dizer Não Para o vício Não Para a tentação Tenha coragem Coragem Diz o Senhor Aleluia E para um grupo De pessoas Nessa noite O Senhor Diz Tenha coragem Para enfrentar Os caluniadores Tenha coragem Para enfrentar Os mentirosos Tenha coragem Para enfrentar Os opositores Os perseguidores Tenha coragem Diz o Espírito Santo De Deus Nesta Nesta Nabria Cante O Revaça O E Cante Profetas De Deus Tenha coragem Para profetizar Pastores De Deus Tenha coragem Para pregar A verdade Como ela é Aleluia 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 Deus vai derramar Um espírito De coragem Aqui Nesta noite Todo medo Toda timidez Vai cair Por terra Nesta noite Vai cair Por terra Nesta noite Em nome De Jesus Em nome De Jesus O Senhor Marcou Um encontro Conosco Esta noite E assim Como Jael Fez Mate O seu Inimigo Dentro Da sua Tenda Mate Mate O seu Inimigo Que te Afronta Que te Acusa Que te Fere Que te Entristece Tenha Coragem De matar O teu Inimigo Dentro Da sua Própria Tenda Dentro Da sua Própria Casa Esse inimigo Que se Infiltrou Dentro Da tua Família No meio Do seu Casamento No meio Das suas Relações Se Levante Seja Homem E mulher Determinada E cheia De coragem Do Espírito Santo Para enfrentar Não para Fugir Não para Desanimar Não para Se intimidar Mas para Enfrentar Porque Quem te Chamou Te Capacitou Foi Deus E Deus Se Responsabiliza Pela tua Vida E por Essa Situação Que você Está Passando Agora Eu pergunto Para você Quem são Os teus Inimigos Eu quero Que você Foque Aquele Inimigo Que mais Tem te Ferido Aquele Inimigo Que tem Feito Brotar Lágrimas De dentro De você Eu quero Que você Mire o teu Alvo Agora Nesse Inimigo Aleluia Eu não Sei quais São os teus Inimigos Que você Tem lutado Não sei Quais os Inimigos Que você Tem guerreado Talvez Seja Ansiedade Talvez Seja Uma Depressão Talvez Seja Angústia Tristezas Na sua Alma Talvez Sejam Vozes Estranhas Que você Está ouvindo Vozes De confusão Vozes De engano Vozes De dúvida Vozes De acusação Mas Essas Vozes São Estranhas São De um Desconhecido E você Que está Sofrendo Com esse Inimigo Deus Nessa Noite Visita Os teus Ouvidos Espirituais E ele Me manda Dizer Para você Nessa Noite Que ele Vai Fechar Os teus Ouvidos Espirituais Para todas As vozes Estranhas De dúvida De acusação De engano De mentira Contra Sua Vida Eu quero Que você Atente Para a voz De Deus Nessa Norte Aleluia Existem Duas Estratégias Para que nós Possamos matar Os nossos Inimigos Existem Inimigos Irmãos Que eles Só vão Morrer Quando você Parar de Alimentar Ele E esses Inimigos São os Inimigos Interiores São inimigos Que ninguém Vê Porque estão Dentro De nós Aleluia E esses Inimigos Interiores São Os nossos Sentimentos Que ficam Escondidos Dentro De nós O ódio O rancor A amargura A inveja O orgulho A soberba O desejo De vingança E as paixões E os desejos Carnais Esses São os Nossos Inimigos Interiores E a única Forma De nós Matar Ele De esse Inimigo Morrer É quando Nós Parar De alimentar Ele Quanto mais Você alimenta Ele Mais Ele Cresce Quanto mais Você nutre Ele Mais Ele Fica Forte E te Domina E te Governa Aleluia Existem Inimigos Também Irmãos Que eles Só vão Morrer Através Do jejum E da Oração Jejum E oração São dois Princípios Bíblicos Que muitos Hoje Já perderam Sabe Por que Existem Tantos Cristãos Caídos Dentro Da igreja Porque Não gastam Mais tempo Com Deus Perderam O desejo De entrar Dentro Do seu Quarto Fechar A porta E ficar Em secreto Com Deus Nesses Últimos Tempos Da igreja Onde Nós Temos Visto Tantas Coisas Que Nós Não Gostaríamos De Ver E Temos Ouvido Tantas Coisas Que Nós Não Gostaríamos De Ouvir O que Vai Fazer Toda A Diferença Nesse Último Tempo São homens E mulheres Que Oram Homens E mulheres Que Oram Aleluia 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 E Há um Chamado De Deus Nessa Noite Para Nós Como Igreja É Tempo De Nós Resgatarmos Os Momentos A sós Com Ele É Tempo Aleluia De Nós Voltar A Se Encontrar Com Deus É Tempo De Nós Resgatar As Nossas Horas Para Ele Para Ele Para Ele Primeiramente Para Ele Para Ele Muitos Cristãos Estão Morrendo Na Fonte Porque Perderam A habilidade Com Seus Joelhos Aleluia Se Nós Soubéssemos Irmãos Os Reflexo Que As Nossas Orações Produzem Nos Céus Nós Gastaríamos Mais Tempo Com Deus Nós Ficaríamos Mais Tempo Com Deus Aleluia Mas a Liderança Da Igreja Os Pastores Não Podem Obrigar E não Podem Forçar O Povo Orar Porque Essa Decisão De Orar Tem Que Ser Espontânea Tem Que Ser Livre Tem Que Ser Espontânea Do Nosso Coração Não Pode Ser Por Obrigação Por Força A oração Não Pode Ser Um Dever Cumprido Uma Tarefa Cumprida E Precisamos Também Lembrar Que A oração Não É Só Petição Petição E Petição Mas A oração É Relacionamento Com Deus É Relacionamento Com Deus Então Os Homens E As Mulheres Que São Apaixonados Pela Oração Tem Prazer De Conversar Com Ele De Se Separar Para Ele Porque Sabe Que A oração É O único Caminho Que Nos Leva Até Deus A oração É a única Forma De Nós Nos Aproximar De Deus E Ter Uma Relação Íntima De Amizade De Diálogo Com Ele É Tempo De Nós Voltarmos Para O Altar E Altar É Lugar De Encontro Com Deus Amos O Espírito De Deus Nessa Noite De Visite E Que Ele Possa Despertar Lá No Íntimo Do Seu Coração Um Desejo Uma Fome Uma Sede Pela Presença Dele Pela Presença Dele Pela Presença Dele Aleluia Aleluia Através Da oração Você vai Conhecer A Deus E Muitas Vezes Nós Encontramos Uma Igreja Cheia De Pessoas Lotada De Pessoas Mais Vazias Porque Não Conhecem A Deus Porque Não Moram Porque Não Gastam Tempo Com Ele Porque Que Não Se Voltam Para Ele Deus Nessa Noite Quer Levantar Uma Igreja Diferenciada Aleluia O Senhor Marcou Um Encontro Contigo Para Restaurar A Tua Comunhão Para Restaurar A Tua Comunhão Com Ele Deus Não Suporta Mais Ver Você Dessa Maneira Entra E sai Do Mesmo Jeito Deus Não Quer Um Relacionamento De Rotina Contigo Deus Quer Um Relacionamento Íntimo E Pessoal Íntimo No No Meio Do Seu Povo E Ele Nos Chama Nessa Noite Ele Nos Chama Nessa Noite Nava Júlia Agora veja bem irmãos O que não pode acontecer De jeito nenhum De maneira nenhuma É Cícera Se apresentar na nossa tenda E nos encontrarmos indefesos e despreparados Precisamos estar vigilantes Atentos Preparados Porque quando o inimigo ataca Ele não dá nenhum sinal de De vida Ele não dá Nenhum sinal de tempestade Que ele vai vir atacar E quem estiver num sono profundo Quem estiver dormente em repouso Vai ser atacado por Cícera Não vai ter coragem E não vai ter determinação De matar O inimigo Dentro da sua tenda Aleluia Precisamos ter coragem Coragem Para matar O nosso inimigo Principal Dentro da nossa tenda Dentro da nossa tenda Aleluia Aleluia Precisamos Irmãos De uma Capacitação Especial Do Espírito Santo Nessa noite Que ele nos Capacite Nos capacite Para guerrear Para lutar E para matar Esse inimigo Das nossas almas Para vencer O nosso adversário Dentro da nossa tenda Aleluia Eu convido você A ficar de pé Nessa noite Aleluia Eu quero orar pela tua vida Nessa noite Você que está sofrendo E está sendo atacado Atingido Por inimigos Interiores Inimigos Exteriores E você precisa De uma capacitação Especial Do Espírito Santo Eu quero orar Pela tua vida Nessa noite Você com quem O Senhor Falou contigo Nessa noite Eu quero orar Pela tua vida Se você deseja Essa oração Você pode chegar Até aqui a frente Se os espinhos Aleluia Diferem Ao caminhar Aleluia Coragem Aleluia Irmão Coragem Aleluia Não te esqueças Que Jesus Também chorou Teve coragem Você que perdeu As suas forças Você precisa Um renovo Do alto Dos céus Eu quero orar Por você também Você que precisa Ser despertado Pelo Senhor Eu quero orar Por você Eu quero orar Por você Eu quero orar Pela tua vida Pode vir à frente Você que precisa Um refrigério Um renovo Você que precisa Essa capacitação Está tendo dificuldade Em administrar Algumas situações O inimigo te acusa O inimigo te afronta Te lança medo Te lança dúvida Te lança insegurança Para tomar decisões Eu quero orar Por você Para que o Senhor Te capacite Que você possa receber Essa capacitação De Deus Do Espírito Santo Para vencer Para vencer Para vencer Esse mal Para vencer Esse vício Para vencer Essa tentação Para vencer Esses males Esses inimigos Que te afrontam Que te afrontam Que te ferem E antes E antes de eu orar Eu quero perguntar Se existe alguém Em nosso meio Nessa noite Que deseja Entregar A sua vida Jesus Temos irmão Pode vir aqui A frente Querido Temos um querido Aqui Está entregando Sua vida A Jesus Aonde está A segunda pessoa Que deseja Entregar A sua vida A Jesus Temos mais alguém Se tiver alguém Levante a sua mão E venha Até aqui a frente Porque nós queremos Orar Pela tua vida Queremos te abraçar E queremos repreender Todo inimigo Que tem se levantado Contra tua vida E tem feito Você chorar Temos mais alguém Alguém que deseja Reconciliar Com o Senhor Que por algum Tempo Você estava aqui Na casa do Senhor Servindo a Ele Mas por N motivos Situações Você não teve Mais força De continuar De prosseguir Mas hoje Você ouviu Essa palavra De Deus De coragem De determinação Você diz Que não consegue Que não pode Que não tem possibilidade Mas o Espírito Santo De Deus Está aqui Para te capacitar Te capacitar E essa capacitação Não vem de homens Mas ela virá De Deus Nós não precisamos Ser capacitados Para ter desenvoltura Diante dos homens Mas precisamos Urgentemente Dessa capacitação Para que nós Triunfamos Sobre os nossos adversários Sobre os nossos adversários Comece os seus pecados E se rende Diante de Deus É a melhor escolha É a melhor escolha É a melhor escolha É a melhor escolha da sua vida Querido Que você está fazendo Se você ficar firme Com Jesus Deus A partir de hoje Começa uma nova história Uma história De honra De vitória E toda vergonha Toda humilhação Todo fracasso Que você tem enfrentado Até aqui Você vai esquecer E eles nunca mais Correrão atrás de você Porque quem começa A dirigir a tua vida A partir de hoje É o Senhor Aleluia Aleluia Eu quero aqui Nesta noite agora Que você feche os teus olhos E eu quero que você foque Vou pedir mais uma vez Que você foque agora Esse inimigo Esse adversário Que tem tirado Tentado tirar você Da presença de Deus Esse inimigo Talvez Um inimigo interior Que tem bloqueado A tua relação com Deus E não tem permitido Que você cresça Espiritualmente Na sua presença Seja ele Interior ou exterior Eu quero que você Se concentre E foque nele E que você Clame Desesperadamente Aleluia Por essa capacitação Por essa capacitação Especial Precisamos nessa noite Me diz o Espírito de Deus De um batismo De um batismo De fogo Não De batismo De fogo Estranho Mas um batismo Com fogo Com fogo Com fogo Para nós Enfrentar Guerrear Persistir E derrotar Fiel Recebe dos céus E que você Clame agora Deus Me visita Me visita Da planta dos pés Ao alto Da cabeça E sopra Sobre mim A capacitação Do Espírito Santo De Deus Me batiza Com o teu Fogo agora Com o teu Fogo agora Senhor Nós Clamamos A Deus Pela tua Igreja Pelo teu Povo Aqui nessa noite Os teus Servos E servas Que estão Aqui diante Do teu Altar Ó Pai Estão Sendo Afligidos Entristecidos Estão Sendo Atacados Pelo Adversário Pelos Inimigos Interiores E inimigos Exteriores De fora Ah Senhor Aonde estiver Um homem Uma mulher De um coração Íntegro E puro Diante De ti Senhor Visita Agora Ó Deus Visita Agora Ó Deus Visita Agora Ó Deus Este homem Esta mulher Que esse Revestimento Se apodere Dele Que este Revestimento Se apodere Dela Visita Ó Pai Da planta Da cabeça Até o alto Da cabeça Jesus Em nome Do Senhor Jesus Visita Nos com a tua Presença Visita Nos com a tua Presença Reveste Nos Reveste Nos Reveste Nos Sopra Coragem 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 Determinação Determinação Receba Coragem Nesta noite Do Espírito Santo E oramos Ó Deus Pela vida Do teu Servo Que entregou A sua vida A ti Ó Pai Apaga Senhor As suas Transgressões Escreve Ó Pai O nome Dele No livro Da vida Repreendendo Toda maldição Toda obra Feita E que a partir De hoje O Senhor Firme Ele Na tua Presença Deus Que ele Não volte Atrás E que o Senhor Escreva Uma nova História E o teu Nome Seja Glorificado Na vida Dele Pai Do teu Servo Em nome Do Senhor Jesus Eu abençoo O teu Povo Celebra Celebra O Deus Vivo Nesta noite Quando as Lágrimas Molham Seu Rosto O inimigo Diz Pra ele Desistir E quando Pensa Que está Sozinho Tão Desesperado Só pelo Caminho Jesus Diz Meu Filho Eu Estou Aqui A tempestade Breve Vai Passar Jesus Guia o Barco No Meio Do Mar Ele É o Piloto E quando Guia o Barco O crente Tem Vitória Passar Como a Palmeira Quando o Vento Vem Ele Arrasta Tudo E ela Vai Também Mas quando Ele Passa Ela Se Levanta E canta Vitória A Tempestade A tempestade Breve Vai Passar Jesus Guia o Barco No Meio Do Mar Ele É o Piloto E quando Guia o Barco O Crente Tem Vitória Passar Passar Como a Palmeira Quando o Vento Vem Ele Arrasta Tudo E ela Vai Também Mas quando Ele Passa Ela Se Levanta E canta Vitória Aleluia Paz do Senhor Meus irmãos Paz do Senhor Meus irmãos Todos de pés Por favor Vamos agradecer Irmã Estela Seu esposo Que vieram trazer Esta palavra Podem dizer amém Vamos adorar Deus Nesta noite Pelas irmãs Que oram por nós Durante todo este ano O circo de oração Feminino Uma Salma Uma Ruth Uma Marlene Toda a diretoria Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Meus irmãos Amanhã à noite A nossa grande Santa Ceia E também tem a campanha Do Quilo Não esqueça De trazer um quilo Um quilo Que você trouxer Cada membro Vai fazer uma grande diferença Na mesa de alguém Você Pode não estar sabendo Mas tem muitas pessoas Que não tem o que comer Por causa do momento Que estamos passando Um quilo Vai fazer a diferença Você quando sai de casa Amanhã À noite Você deve Trazer algo Para a nossa Assistência social Amém Amanhã também Haverá consagração Do grupo familiar Onde está o presidente Irmão Fabiano Aí está Lá está Todos os irmãos Do grupo familiar Amanhã estarão consagrando Aqui Até o meio dia E você pode cooperar Porque oito e meia da manhã Começa a nossa escola bíblica Dominical Escola bíblica dominical Amém 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 Obrigado.